É no baile de favela que a Cinderela cola Bola o pé que só rebola no amigo que tá de peça Gosta dos truto que conta forte até umas horas Ela chega sem mistério, somente nos que interessa É no baile de favela que a Cinderela cola Bola o pé que só rebola no amigo que tá de peça Gosta dos truto que conta forte até umas horas Ela chega sem mistério, somente nos que interessa Larguei o plantão mais cedo pra ver a presença dela Na ondada o verde bateu a brisa nessa gatona Ela já vem no resumo, desenrola nas ideias O copo tá sabotado, já com o MD na borda Não ligou pra nada, sabe que eu não conto com a sorte Doce de chava na mente de uma forma da hora Elas quer gola só com os traficante aqui do viola O baile já pega fogo, ela puxa aquele na lata Na camisa um tônico outro que demonstra meu estado espiritual Realmente um forte abraço, lado bom e lado mal O bagulho tá bom, o parceiro puxa no grau Passa raspando a placa, deixa eles passando mal Elas ganham a bancada e longe, os amigos fazem o sinal É só rock, dá pá no vento, mas já a vida é capital Ela tá jogando firme, sem tapos de mão metralha Dessa sete damas do baralho louco, os coringa só dá risada Vê no circo, pega fogo, o bico tem de nada Ela quebra o M com a hidro aquecida Chama todas as amigas pra festa linda É no baile de favela que a Cinderela cola Bola o beck, só rebola no amigo que tá de peça Gosta dos truto que conta forte até umas horas Ela chega sem mistério, somente nos que interessa É no baile de favela que a Cinderela cola Bola o beck, só rebola no amigo que tá de peça Gosta dos truto que conta forte até umas horas Ela chega sem mistério, somente nos que interessa Gosta dos truto que conta forte até umas horas